Quando a gente chega na boate De cordão de 18 filates O nosso poder é monetário Ela se amarrou do empresário Já tá reservada a área 20 Daqui vamos pra minha suíte As novinhas ficam à vontade Relaxando na hidromassagem eu digo É tudo nosso mesmo Olha que a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo Vem no balanço, vem no movimento E o garçom me diz senhor O pico vai querer copo de um whisky ou xandom A mulherada quer você E o garçom me diz senhor O pico vai querer copo de um whisky ou xandom Todo mundo aqui ó É tudo nosso mesmo Desculpa aí Se a gente tem dinheiro É tudo nosso mesmo Desculpa aí Se a gente tem Alô G3 Estourador Vendo balanço e uma mente Alô Fabrício Focadinho Que o tsunami do arrocha Voicinho O rei da bregadeira Vem comigo assim ó Nova dança do verão Que agora vou lhe mostrar Inventar a posição Minha novinha vai gostar Pra fazer é muito fácil Se ligue no movimento É o rei da bregadeira Que é sucesso Tu fomenta Nova dança do verão Que agora vou lhe mostrar Inventar a posição Que a novinha vai gostar Pra fazer é muito fácil Se ligue no movimento É o rei da bregadeira Que é sucesso Desce, vem back Agora desce, vem back Agora desce, vem back Agora desce Agora desce, agora desce, agora desce e veste Eu não sofri boi, mas tô na boda A mulherada gosta, a mulherada gosta Vem comigo assim, ó Eu não sofri boi, mas tô na boda A mulherada gosta, a mulherada gosta Sou boizinho, sou gostoso, sou o rei do paredão Bota o boné da John John, copo de uísque da mão E me Jesus passa mal, porque minha vida é assim Não prefeito academia, mas as nove é pirente Sou boizinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso Vem com ela, sou o gordinho gostoso, gordinho gostoso Todo mundo aqui, todo mundo aqui E eu não sofri boi, mas tô na boda A mulherada gosta, a mulherada gosta do boizinho Eu não sofri boi, mas tô na boda A mulherada gosta, a mulherada gosta Doisinho, o rei da pregadeira Larga o doce, me veste Aqui lá, pejinho, vai Aqui lá, vai Eita, Diego